Ora, hoje viemos tratar das nossas renas. Tivemos que dar a comer às renas e tivemos que tratar delas. Agora vão para casa. Também está na hora de recolher. Mas isto não é fácil. A vida não pode. Temos tratado os nossos animais. Aqui não há cães. E como não há cães, até amanhã. Tchau, tchau. Tomei a Rodolfo e também a Fafato.